É bom saber que a gente tem com quem contar na hora de defender o nosso bairro, a nossa cidade ou as nossas ideias. É bom saber que a gente tem sempre uma porta aberta e alguém para nos ouvir. É bom saber que a gente pode contar com a Câmara Municipal para trabalhar por Uberlândia, mantendo a nossa cidade como uma das melhores para se viver e que mais crescem em Minas e no Brasil. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. O poder do povo.